ELEÇÕES 2022 E é um prazer tê-la aqui no nosso programa Eu que agradeço, obrigada aí por ceder esse espaço Que é tão importante pra gente discutir Trazer um pouco da nossa plataforma Porque cada vez a gente tem mais espaços Pra poder mostrar o que a gente defende E com certeza isso influencia na qualidade do voto do eleitor Então a gente ter esses espaços faz toda a diferença Por um processo eleitoral bom aí, de qualidade democrática E vamos começar falando sobre a sua jornada Até você decidir ser candidata ao Legislativo Distrital Conta um pouco dessa história? Ah, lógico, eu conto sim Eu tenho 30 anos de idade Acabei de fazer 30 anos mês passado E vim pra Brasília com 17 anos de idade Eu vim pra estudar na Universidade de Brasília Biblioteconomia Sou parte da geração da minha família Que foi a primeira a entrar no ensino superior Com ampliação da quantidade de vagas Com essa qualificação do ensino superior E logo quando eu cheguei em Brasília Eu comecei a ser bolsista A trabalhar um projeto de extensão universitária Na cidade estrutural E quando eu cheguei lá Eu ajudava a construir uma biblioteca comunitária Que era feita de livros retirados do lixão Por parte dos catadores E foi uma experiência, assim Muito engrandecedora pra minha vida E que me fez conseguir compreender um pouco mais Sobre como as desigualdades sociais Estavam todas conectadas E foi desse momento aí pra frente Que eu comecei a trabalhar politicamente Primeiro eu não entendia que isso era fazer política Mas com o tempo eu fui entendendo Que era muito mais político do que tudo que eu tava fazendo E entrei no movimento estudantil Que é um caminho que a gente quando tá jovem Acaba fazendo muito Então fui presidente do meu centro acadêmico Do meu curso Fui diretora nacional da União Nacional dos Estudantes De extensão universitária Debatei a importância da extensão Pra aproximar a universidade da realidade Das populações E comecei a me envolver Desde então eu já tenho oito anos no poder público Trabalhando com participação social Fui da Casa Civil Fui da Secretaria de Segurança Pública Fui da Câmara Legislativa também Sempre fazendo a coordenação de programas Que foram programas importantes Pra juventude do DF Pras mulheres Pra democratização dos espaços de poder Em 2018 fui candidata pela primeira vez Fui candidata a deputada federal Tive 5.449 votos E agora eu tô nessa empreitada De ser eleita deputada distrital E inclusive se eu for eleita nessa legislatura Eu vou ser a mulher mais jovem eleita Da história do Distrito Federal Então foi assim que se desenhou Um pouco onde eu cheguei Como eu cheguei até aqui Então foi um caminho assim Que você entrou na política Ao se deparar com uma realidade Que muitos aqui de Brasília Não tem acesso Nós temos uma região Nós estamos aqui Numa região muito rica O maior PIB per capita do Brasil Mas que tem muitas desigualdades Principalmente entre regiões E é muito expressivo Vale notar Que na sua primeira campanha Em 2018 Você tenha recebido Essa quantidade de votos Que se eu não me engano É lá Para e passo No limiar De realmente ser eleita E agora Tendo Dado Muitas voltas Aqui no Distrito Federal Nós temos aqui um mapa Que mostra as regiões inteiras Do DF Com detalhes Você chegou a conhecer Muitas regiões As peculiaridades As demandas O que mais te surpreendeu? Eu conheço muito bem O Distrito Federal Porque esses 12 anos aqui Eu basicamente Girei todo o DF Por várias e várias vezes Eu sempre conto que No início da minha campanha Em 2018 Ainda na pré-campanha Eu fiz os 31 dias Em 31 cidades E durante um mês Eu rodei todas as regiões Administrativas do período Que naquela época De 2018 Eram 31 E isso foi Mais uma atividade simbólica Para mostrar a possibilidade De ter uma pessoa Que conhecesse a realidade De cada uma das RAs Mas ao longo desses 12 anos Eu desenvolvi Muitos projetos sociais E muitos programas De governo Dentro de todas As regiões administrativas O que eu costumo dizer E aí Recuperando um pouco Isso que você trouxe Henrique Em relação A desigualdade No DF O DF poderia ser Um grande exemplo Exemplo de sustentabilidade De proteção das mulheres De conectividade Só que isso não acontece Por falta de vontade política Primeiro porque A gente tem os mesmos Grupos econômicos Que sempre estão no poder Então são pessoas Que tem aquele vínculo Ali com a empresa Que tem vínculo Com o setor produtivo E que governa Ou então Que legisla Pensando no seu grupo Econômico Ou por vezes A gente também Tem um problema De pessoas Que não conhecem De verdade A realidade Do Distrito Federal E isso é muito nocivo Porque é isso Que traz a desigualdade De forma tão agressiva Para o DF Assim Conheço muitas coisas Tenho muitas propostas Para o DF Já estou querendo antecipar Aqui o próximo momento E eu acho que realmente Trazer essa diversidade Para o Distrito Federal Que importa Porque a percepção De Ai Eu vou eleger Um deputado distrital Porque é da minha RA Ela não é suficiente Para ter um bom parlamento Nós temos 33 regiões administrativas E nós temos 24 deputados distritais O cálculo ali não fecha Se você quer eleger Um deputado por RA Você vai acabar perdendo Pontos importantes Como por exemplo Saber se o deputado É contra ou a favor Da saúde pública E ai você não sabe Se ele vota contra ou a favor Do IGES Se ele é contra ou a favor Por exemplo Das empresas públicas E você pode eleger Uma pessoa que as vezes É da sua cidade Mas que ao mesmo tempo É a favor da privatização da SEP E como é que fica isso Então a gente tem que ter Essa visão assim Mais estruturada Do que cada parlamentar Que está dentro da Câmara Legislativa E cada pessoa que concorre Para a CLDF Defende de forma ideológica De forma estruturada Entendi Eu vejo Em relação aqui A região de Águas Claras Que essa questão De votar A partir de feudos Como se fosse Um deputado representante De Águas Claras Acaba acarretando Alguns problemas Dentro da própria administração A relação Porque nós já temos Uma instância Que gere A região administrativa Que é a administração regional E aí Há essa troca Política Que acaba Não sendo Necessariamente Interesse Do cidadão Mas você falou Sobre Você quis Falar das suas propostas Em relação A sustentabilidade Em relação A gestão Da água Nós tivemos Se não me engano Em 2019 Uma grande seca Sim Que levou Os níveis Dos reservatórios Das bacias Lá para baixo E trouxe Um alerta vermelho Para o Distrito Federal Tanto é que Eles tiveram O governo Meio que Apagou incêndio Na hora Assim Fazendo a ligação Dos sistemas Hídricos E parece Que É assim Que se gere Sem muito planejamento Ao longo prazo Sempre no susto Sempre no susto Exatamente Qual seria A sua visão Em relação A sustentabilidade No Distrito Federal Tem dois pontos De fundo Para falar Sobre água E sustentabilidade No DF Eu acho que A primeira é entender Que recursos naturais É um direito De todo mundo E não uma mercadoria Então quando a gente Pensa em água Saneamento básico Em energia Alimentação de verdade A gente está falando Sobre direitos Que precisam ser Por parte do Estado Facilitados E garantidos Para toda uma sociedade Então se a gente tem água A gente precisa de água Para todo mundo Não é simplesmente Uma moeda de troca Você não compra água Independente Da quantidade de recursos Que você tem E o segundo ponto É entender que o cerrado Apesar de ser baixinho Das árvores tortas É um bioma Que tem raízes Muito profundas E que aqui no Distrito Federal Em todo o cerrado Que vai abranger Goiás E algumas outras regiões A gente tem Nascente de oito Das doze Bracias hidrográficas Do nosso país E isso é muito relevante Para a gente fazer A composição Dos rios gigantescos Que a gente Por exemplo Ver no norte E acredita que só lá Que se abastece Se todo o nosso país Então ter essa visão De água De recursos naturais Como direito E a segunda De entender a conexão Do cerrado Do cerrado Foi por exemplo Foi por exemplo O arco das nascentes Em que foi um projeto Organizado pelo terceiro setor Sociedade civil De mapeamento das nascentes Do Distrito Federal Um mapeamento Que não estava sendo feito De forma tão complexa Pelos órgãos ambientais E que por isso Geravam dificuldade De definir quais eram As áreas de preservação Então você avançar No mapeamento das nascentes E propor também Que a gente tenha Uma versão da ANA Que são os protetores da água Que é um programa nacional Aqui para o DF Para as nascentes do cerrado É muito importante E isso pode ser associado A várias outras tecnologias E metodologias Como por exemplo Uma proposta minha É Vou falar duas Aquela quer falar uma Mas acaba escolhendo duas Uma proposta É a gente utilizar Água de chuva Para o abastecimento Das escolas A gente tem Uma quantidade De água de chuva E de reutilização Da água Por exemplo Também dos bebedouros Ou de outros aparelhos Da escola Que essa água é desperdiçada Que poderia estar sendo utilizada Para descarga Para alimentar horta Para lavagem de calçada Para higienização Da sala Que é uma água Que não é propícia Para o consumo humano Mas que serve Para a higienização De uma série De atividades E isso é uma forma De a gente trazer Economia Do dinheiro público E ao mesmo tempo Dos nossos recursos naturais Então essa é uma das pautas Uma segunda pauta É a gente ter os CSAs Que são as comunidades Que sustentam a agricultura De pequenos agricultores familiares Subsidiando Vendendo seus alimentos Direto para os restaurantes comunitários E assim a gente consegue Ter uma alimentação De verdade Uma alimentação Mais saudável Para a população E ao mesmo tempo Gerar lucro Gerar renda De forma muito mais Decentralizada Para os nossos produtores rurais Então existe uma série De políticas Que podem ser estruturadas Paralelamente Do meio ambiente Que vão fazer Economia do dinheiro público Que vão trazer Maior qualidade de vida Para a população E que vão trazer estabilidade Do ponto de vista De utilização De recursos sustentáveis Acho que essa é uma visão Que nem o GDF Nem a CLDF Pode deixar mais de lado Porque senão A gente corre risco De entrar em mais E mais colapsos Com períodos Em que a gente fica Naquele sol absurdo E outros períodos Em que a gente vê Toda a nossa cidade Alagada Exatamente Está começando Hoje A primavera E já temos Aqui Um ambiente De chuva Inclusive Lá em Valparaíso Teve muitos Alagamentos Nós noticiamos aqui E não vai tardar Para vermos Essas mesmas Cenas lamentáveis Em algumas regiões Aqui do Distrito Federal Mas eu queria falar Sobre Extratão de água Falar também Sobre energia Energia Projetos sustentáveis E o processo De privatização Da companhia energética De Brasília Que foi De certa forma Um embate Entre o executivo E partes Do legislativo Incluindo Então O deputado Estrutal Leandro Grais Que fez um Que se opôs muito Ao projeto Qual é o seu balanço Sobre Essa privatização Qual é a sua opinião E qual seria A sua atuação Em relação A energia elétrica Porque eu dou um exemplo Você falou Sobre as escolas Uma medida sustentável De reaproveitamento De água Nós temos aqui Aqui do lado O colégio La Salle Que eles Instalaram Em todos os tetos Das suas Seus campi Aquelas células Fotovoltaicas E Como é que Como é que Teríamos esse tipo De investimento No setor público Será que é possível Para escolas públicas Fazerem esse manejo Sustentável Da energia Eu gostei muito Dessa pergunta Eu acho que Vou separar ela Em algumas partes Eu primeiro vou falar Em relação a SEB E que hoje é SEB Barra Neoenergia Eu sou contra Fui contra E acredito que O caminho de privatizar A SEB Não foi o melhor caminho A gente tem uma empresa Que era lucrativa Uma empresa Que o objetivo dela Era gerar um lucro Para subsidiar A energia pública A iluminação pública Do Distrito Federal A partir do momento Em que você privatiza Parte disso E coloca isso Na mão do setor privado Ele vai ter Uma responsabilidade Muito maior Do que com lucro Do que com a redistribuição De forma democrática Da energia E essas atividades Essas grandes atividades Que são direitos Para que você tenha Uma moradia de qualidade Que você tenha Uma cidade bem iluminada Que você consiga Ser um transiúntio Em segurança Ela é equivocada Quando você pensa no lucro Porque isso vai ser minimizado E aí eu acredito que Toda vez que alguém Me pergunta isso Fala assim Ah Engraçado que depois Que apareceu a Neoenergia Vários lugares Começaram a ter queda De energia muito permanente E aí o pessoal fala Ah, mas é que é a SEB ainda Sim, porque a SEB Teve uma infraestrutura Deslocada Teve o seu corpo Reduzido E teve o seu orçamento Reduzido Então se você pega Uma parte Dessa estrutura de energia E joga Para o setor privado E deixa Uma parte pequena E que não é lucrativa Para cuidar Da iluminação pública A tendência É que você Vai sucatear Não tem outra forma No caso A iluminação pública Que ainda é responsabilidade Da SEB Que ainda é responsabilidade Da SEB Mas de onde vem o dinheiro Agora para você garantir Essa iluminação pública De forma tão efetiva A ampliação dela A troca para LEDs Que são mais sustentáveis Então tem toda essa coisa Essa matemática Que infelizmente Muitos parlamentares distritais Eles têm um discurso Que é um discurso fácil E populista Em que eles não propõem Mostrar para a população Qual que é esse balanço Da privatização ou não De uma empresa pública E por conta de uma corrente Em alguns momentos A gente teve problemas Com as empresas públicas A tendência É você Ser mais fácil Ser mais aceitável Ser a favor Das privatizações Sem refletir de verdade O efeito De uma privatização Para uma comunidade Como um todo E você vai Posso continuar? Pode Você já viu Que eu sou uma tagarela É impossível Que essa entrevista Não, não A segunda questão E a segunda questão Que é essa energia Que seja uma energia Mais sustentável Eu não tenho dúvidas Que nós estamos Em um dos melhores lugares Do país Para ter uma energia Que seja uma energia limpa E as placas fotovoltaicas Elas são importantes Para isso A gente, por exemplo Eu junto ao Leandro Grais Nos últimos anos Conseguimos instalar Destinar um orçamento Para que a Emater Tivesse nos seus escritórios Uma energia solar 100% limpa E eles estão Nesse movimento De implementação Um lugar como o Distrito Federal Em que chove poucas vezes No ano Em que a gente tem Um sol tão grande Durante tantos meses Você poderia ter Escolas com energia solar Prédios públicos Com energia solar E várias empresas públicas Com energia solar Isso teria um efeito Muito grande Na economia Do dinheiro público No redirecionamento Desse dinheiro E também Na preservação ambiental É porque Um compensaria o outro Nos períodos de sol Você tem essa geração De energia Nos períodos de chuva Você tem esse reaproveitamento De água Seria isso? Seria isso Olha para você ver Que eu estou falando assim Todas as soluções Que eu trouxe até agora Simplesmente é manejar Os nossos recursos Da forma mais responsável É utilizar o que já está Disponível para a gente Usa o sol Para gerar energia Você usa a água Da chuva E a água Para se reutilizar E não ter que precisar De desperdício de água Então assim Você tem esses mecanismos Sustentáveis Que eles são muito eficientes Mas para isso Precisa ter Boa vontade política Porque aí a gente Precisa construir Esse caminho De falar Olha Vai ter um investimento Inicial Em colocar essas placas Fotovoltaicas Para garantir Que a gente Arca com o custo inicial Estado arca com o custo inicial Mas que o efeito A médio e longo prazo De economia De dinheiro público E de economia Dos nossos recursos naturais É muito grande Então vale a pena Da mesma forma Que vale a pena A gente revisitar O IPTU verde Que é para que ele seja Um instrumento mais forte E para que do ponto de vista Privado Sejam os condomínios Os prédios Eles entendam que Olha Vale a pena Eu reutilizar a água Vale a pena Eu economizar energia Vale a pena O que se trataria mesmo O IPTU verde? Como desculpa? O que se trata O IPTU verde? O IPTU verde Eles são alguns mecanismos Que fazem com que você Tenha desconto no IPTU Se você tiver práticas Que são sustentáveis Então se você tem Uma energia só lá Isso garante Que você pague menos IPTU Só que é preciso Rever essa proporcionalidade Porque o custo De uma placa Por exemplo Para você estar lá E ter essa energia No seu prédio Ele é um custo De investimento inicial alto Sim Então isso precisa ser Abatido gradualmente No IPTU Ao longo dos anos Para realmente A população olhar Olha Tem um benefício Que vale a pena Porque o cálculo Tem que fechar No final das contas Sim, sim Porque quando você gera energia Você não depende Da malha De geração da SEB Você tira Esse fardo De abastecimento Do sistema elétrico E isso é muito bom Henrique Que você traz Porque eu estava falando Do âmbito Do recurso natural Mas se a gente pensar No capital humano E se a gente pensar Na infraestrutura Para que a luz Para que a água Dentro desse sistema Nosso chegue Isso também É uma economia Muito grande E um redirecionamento De capital humano Você para De gastar Com tanta infraestrutura Com a manutenção De tanta estrutura Porque você vai criando Micronúcleos De gerenciamento Da sua própria energia E ao mesmo tempo Você pega Esse capital humano Que é uma coisa Que a gente sempre reclama Ah, tem uma lâmpada Queimada na cidade Demora para chegar Alguém aqui para arrumar Ah, tem um cano Quebrado Da Caesb Demora para arrumar E se esse capital humano Não tivesse Constantemente Tendo que gerenciar Por exemplo A de um condomínio individual Talvez a gente tivesse Uma efetividade maior Do serviço público Nas ruas Aham Eu fico imaginando Agora que você falou Na questão de diminuição pública Tem umas placas fotovoltaicas Que ficam Por exemplo Em alguns radares Nas BRs Que é um lugar mais longíquo E não tem muito Muito acesso A Seria muito caro Você colocar uma rede Elétrica Só para aquele Só para aquele aparelho Então eles colocam E seria aproveitoso Realmente Se a gente ampliasse Isso aqui Para a zona urbana Tem muito a se pensar Em relação a isso É algo assim Que Eu vou deixar Para os engenheiros Não vou dar nenhum Palpite aqui Engenheiros elétricos E Eu gostaria de É Bem Eu acho que Já tem quanto tempo De entrevista? 20 minutos Ainda dá um tempinho Não dá? Dá um tempinho Dá um tempinho Então Vamos falar Sobre a questão Da saúde Aqui no DF É É algo que nós Aqui no Giro pelo DF Nós chegamos a denunciar A situação De Muitos Seguidores Nos trazem Reclamações Ceilândia Ali Em planotina Das UPAs Das UBS Falta de atendimento Nós tivemos Entrevista De um De um empresário aqui Que também comentou Sobre Uma situação Muito desagradável Que é Médicos De clínicas Particulares Que Também De clínicas Particulares Não Perdão De Do sistema De saúde Pública Que bate o ponto E vai atender Particularmente Tem muitas Denúncias E quando Se Investiga Essas denúncias Às vezes Chegam até O executivo Propriamente Dito Como tivemos Algumas Investigações E operações O que você acha Qual a sua proposta Para melhorar A saúde No geral Tanto no ponto De vista De atendimento Quanto nessa Questão De Transparência E Melhor gestão Política Uma coisa Que é necessário Falar Com muita Seriedade É que O Ibanez Transformou A saúde Do Distrito Federal Em um Grande Balcão De negociação A gente Pensa Que a gente Tem um SUS A gente Tem um Sistema Público De saúde Que ele é Totalmente Integrado E que a gente Teria muita Dificuldade De ter corrupção Porque é um Sistema Público E muito Bem Gerenciado E que tem Uma rede Consolidada Mas O Ibanez Ele faz Uma intervenção Ampliando O IGES Que deveria ser Primeiro Era um Instituto Para gerenciar Ao nível Especializado Se transforma Em uma rede Que vai gerenciar Vários hospitais Públicos Com isso Você está Diminuindo A quantidade De servidores Públicos Efetivados Você está Tirando A gestão De funcionários Públicos O que diminui Consequentemente A fiscalização E transforma Em um balcão De negócios Do sistema De saúde Público Não é à toa Que a gente Viu escândalos Como foi o caso Da operação Falso Negativo Em que você Vê vacina E que você Vê teste Sendo contratado Comprar teste Em uma empresa De brinquedos É inacreditável Isso Mas o Distrito Federal Vivenciou isso Testes que não funcionavam E que foram comprados Em uma empresa De brinquedos Isso tudo Porque a gente Deslocou o gerenciamento De parte Do nosso SUS Para um instituto Que era um instituto Feito De forma privada Então isso é algo Que a gente Precisa olhar Porque se A próxima legislatura Da CLDF Não fiscalizar Com força E conseguir Recuar Nesse desmonte Que o Ibanez Fez Do sistema Público De saúde A gente vai Continuar com crise E aí tem vários pontos Que são necessários De fazer E que eu Enquanto uma possível Parlamentar Assim espero Gostaria de fazer E que é do ponto de vista De investimento E de pressão Também para o executivo O primeiro Reestruturar E ampliar A saúde Da família Que é aquela saúde Que ela é preventiva Que ela vai Nas casas Das pessoas Que ela monitora Os possíveis problemas As doenças crônicas E que assim Reduz o impacto Daquelas pessoas Dentro do sistema Público Num momento já De colapso Como é a UPA Que pega emergência Então reestruturar E ampliar A saúde da família São muito importantes A saúde da família Ela foi reduzida A gente teve Muita equipe reduzida Teve área rural Que não é mais coberta E isso precisa voltar A acontecer de forma estruturada Um segundo ponto Foi essa associação A UBS e UPA O UBS e UPA Tem finalidades diferentes A UPA Ela está ali Para emergência A UBS Ela está ali Para consulta Para monitoramento Para vacinação E elas precisam Ser vistos dessa forma Então a gente precisa Ter o fortalecimento Das UBS E da ampliação Dos grupos De enfermeiros De médicos De técnicos Que estão ali Exatamente Para que a gente consiga Diminuir A porta de entrada Do que está chegando Na UPA UPA deveria atender Emergência Acidente Só que o que acontece Hoje É que é tão ineficiente O atendimento na UBS Por muitas vezes Que a pessoa fica doente Até chegar no último momento Estágio da doença dela Para ir diretamente Para a UPA Porque ela acredita Que é só assim Que ela vai ser atendida E realmente é só assim Que ela vai ser atendida Então assim Para desfazer Essas distorções Atenção à saúde primária Saúde da família As UBSs Elas são essenciais Para a gente conseguir Ter um suspiro ali No sistema de saúde Do Distrito Federal É crítico Realmente Essa situação Não só de UBS Mas no Guará Tem um posto de saúde Lá Que é raro Você ter um médico Atendendo As pessoas Se dirigem Para o posto de saúde Com todo tipo De problema E recebem um não Assim De cara Porque não tem Médico disponível Lá E em relação A Como é que Seria feito De fato Assim Qual proposta Legislativa Você defenderia Você proporia Assim Dentro Da Câmara Legislativa Para melhorar Essa situação Tão Dramática Do atendimento Nos hospitais E nas UBS Eu tenho que trazer Uma coisa Que é muito importante Que é A gente já tem Legislação E legislação nacional Que traz o arcabouço De como deve funcionar O SUS E como deve funcionar A política pública Então a gente sabe Exatamente a proporção De moradores Para a quantidade De pessoas Que tem que atender Qual é a composição Da saúde Da família Como deve ser A composição De uma UBS Tudo isso Num papel Já existe Então a questão Hoje Do ponto de vista É distrital Não é nem tentar Fazer uma legislação Adicional Mas é a gente Conseguir fiscalizar O GDF O problema Que a gente enfrenta Hoje Não é nem de orçamento E nem de falta De legislação Porque é uma política Muito bem estruturada Estruturada nacionalmente E o que a gente precisa É fiscalizar o GDF Porque esse dinheiro Existe Não é à toa Que existe tanto Escândalo de corrupção Mas me disponho E acho Que a gente Inclusive Pode investir mais Investir Para que a gente tenha Outras equipes setoriais Como é o caso Da oftalmologia Dos dentistas Que muitas vezes E que majoritariamente Não são contemplados Dentro dessas equipes Tradicionais Então Diria que são duas coisas E qualquer pessoa Candidata Que falar diferente disso Está vindo aqui Para mentir É fiscalizar E destinar Dinheiro público Emendas parlamentares Para programas específicos Que precisam ser ampliados Porque é isso Que hoje Um deputado distrital Pode fazer Para melhorar A saúde Do Distrito Federal Exatamente Então está tudo Poço Só falta vontade Falta vontade política Falta o acerto E vigiar O executivo Eu vou até trazer Um ponto Que você trouxe Lá atrás A primeira coisa Que você me trouxe E que é muito verdade Se reflete nesse problema As administrações regionais As administrações regionais Fazem parte Do executivo Assim como As secretarias de estado Fazem parte do executivo Quem tem que indicar É o executivo É quem foi eleito Para governador E a partir do momento Que você pega Deputados distritais Para indicar administradores E para indicar Secretários Você tira O direito E a autonomia Desses parlamentares De fiscalizar Como quem fiscaliza É quem indica Como eu Que deveria estar ali Para olhar Como funcionou A política pública E para apontar Denunciar E propor soluções Sou uma pessoa Diretamente beneficiada Com o meu grupo político Pelas administrações regionais E pelas secretarias E aí que vive O problema Desse Toma lá Da cá Do executivo Do legislativo Enquanto você tem Um monte de parlamentar Que tem secretaria Que tem administração Que tem um monte De contrato Da família Dentro do GDF Você não fiscaliza E esse é o motivo Do porquê Que a saúde Do distrito federal Não é melhorada Porque os parlamentares Distritais Em sua grande maioria Não estão dispostos A tirar seus benefícios Políticos Para fiscalizar a saúde E melhorar a vida Da população Olha isso Olha isso Eu tenho que concordar Inclusive na região Em que nós nos encontramos Não vou mencionar nomes Mas a gente sabe O que acontece Bem Vamos já finalizando Só Você trazer suas considerações finais E falar para o eleitor Por que você Fará a diferença Gente Eu primeiro quero agradecer Você e a equipe Por todo o espaço Porque é muito importante A gente ter esses momentos Em um período eleitoral O período eleitoral Ele também é educativo Ele não é só para a gente Ganhar voto Mas é para a gente Trazer as reflexões De sociedade Que a gente faz Ao longo das nossas vidas Acredito que um mandato Feito por mim É um mandato Que vai ter Autonomia política E isso é muito importante Um mandato Que serve exclusivamente A população E não a interesses econômicos De um grupo A Ou de um grupo B Ou de um outro Parlamentar Ou de um governador O segundo ponto É que a gente precisa Melhorar a nossa representatividade Eu se eu for eleita Eu vou ser eleita A mulher mais jovem Da história do Distrito Federal E isso é muito forte Porque a gente tem 24 parlamentares Dos quais Apenas 3 são mulheres E isso significa Que a gente tem Uma baixa representação De uma população Que majoritariamente É de mulheres De inclusive Um desemprego Que 64% No Distrito Federal É de mulheres Então ou a gente tem Uma diversidade Que representa A nossa sociedade Dentro do poder Para que realmente O poder consiga Ter uma visão ampla De sociedade Ou a gente vai Continuar sofrendo E por fim Um mandato Que vai se preocupar Em reduzir Desigualdade social De uma pessoa Que veio de uma realidade Mudou sua própria realidade E entende Que oportunidade É o que faz mudar a realidade A gente não está falando Sobre meritocracia A gente está falando Sobre um sistema político E social Que precisa garantir Os direitos Para que todos disputem Os espaços de poder Então isso é muito importante E isso só vai ser feito Se a gente tiver educação E se a gente tiver Exatamente Uma estrutura política Que privilegie as pessoas Da forma com que é justo Que a gente reduz A desigualdade social Então acho que eleitor Esses três pontos São os três pontos Que fazem muita diferença Para a gente decidir Em quem a gente vai votar Muito obrigado Fazendo só uma observação Numerológica aqui Que o número dela É um palíndromo Gostei Para quem tem problemas De uma hora aí Tainara Melo Candidata a deputada Distrital Aqui por Brasília No giro pelo DF Tainara Melo Essa é a minha fé Que é a minha pessoa Que é a minha pessoa Que é a minha gente Que é a minha vida E eu sei Ti边 Quem é scanned